Hoje é só os mestres de QI elevado. Hoje é só pros de raciocínio elevado, hein, gente? Já chegamos aqui no raciocínio elevado. Pô, deixa eu tentar me lembrar como é que fazia isso. Cala a boca aí, meu irmão! Me nego, não vou. Ó, tá, eu entro aqui. Porra, não quer vir... Nossa, filha de uma puta! Ó, não. Não, tá certo? Não! Cara, eu tô fazendo uma estratégia, que ela é diferenciada, tá? Uma estratégia só pra quem tem um trilhão de QI. Se liga agora. Mestres do QI. Mano, pelo amor de Deus, né, cara? Speedrun, cês viram? Mano, o cara entrou de costas no portal, porque ele sabia que ele tinha a desenvoltura necessária, cara. É que essa parte, ali, eu não tô muito acostumado, né? Não envolve eu usar os portais. Fico dependendo de outras pessoas. Vê se o Stephen Hawking era genial quando tinha um cara tentando dar ideia pra ele, obrigando ele a fazer as coisas. Aí, ó, fica falando no meu ouvidinho. Eu sou tipo Stephen Hawking, tá ligado? Não preciso de ajuda, não. Fuck you! Aqui, ó, já entra aqui, ó. Aqui, ó, já... Já tá lá, ó, já, ó. Ganhei! Querendo calar os robôs, cara. Robô é tudo doido, mano. Robô é tudo burro. Se não fosse humano programar o robô, o robô se fudia todo. Se liga na gameplay que eu tô todo par. Entra, ó, caralho! Ah, fica de invenção pra cima de mim, pô. Quem ganhou? Ah, robô zero, ser humano dois. Letícia Ferreira. Nossa, eu li Letícia e já disparou meu coração, assim, já fiquei... Ela tá aqui. Tá, é impossível, é impossível. Cala a boca, cala a boca, que eu vou te mostrar... Nossa, falou que é impossível, tu vai ser provado o contrário, tá ligado? Quando falam que é impossível, é aí que eu fico muito do louco. Se liga, ó. Ah, é impossível? Então como é que eu fiz isso aqui, caralho? Não, calma. É impossível? Então como é que eu fiz isso aqui, caralho? Se liga, se liga. Robô zero, robô zero, ser humano muito pica, maluco. Atravessei até a parede. Foda-se as leis da física que vocês tentam implicar contra mim. Vocês falam assim, ah, o bagulho... Os caras tentando me diminuir nesse jogo aqui, gente. Os caras tentando me diminuir nesse jogo aqui, fazendo como se eu não soubesse... jogar o básico de portal, tá ligado? Mano, vocês viram o giro insano que eu dei, mano? Manobras. O cara tá jogando o jogo de 2007. Cara, esse jogo é atual. Esse jogo aqui é o que chamam de teste de QI. Não sei se você já viu. Se liga na força do pensamento aqui, então. Olha essa. Essa daqui vai te deixar assustado quando tu ver... o que o cara é capaz de fazer numa jogada. Ó isso. Tá ligado? Isso aqui é um fato. O cara é pica. Fato 2, se liga. O cara é muito foda. E agora aqui, ó. Pera, eu ao menos consigo? Eu acho que tem uma coisa de errado aqui, hein? Bora, foda-se. O cara joga muito. O cara joga uma boa quantidade de jogos. Mil mitadas ou mais. Ai, vou mitar. É isso! Tá muito alto. Eu preciso abaixar. Fiquei surdo. Gema review de portal ao vivo. Vou fazer agora a review, ó. Texturas. Caralho. Parece um jogo de 2007. Os bagulho tudo feio, sem definição. Tem um robô chato que fica falando toda hora que tu quer conversar com o teu chat. Merda! Vou trocar. Vou ir pra fase 16. Vamos lá. Abriu, abriu. Sou obrigado? Sou obrigado a ficar aqui? Beleza. Vamos pensar rapidão aqui, então. Uma solução pra isso. Tá, eu tenho que voar por ali, mas eu posso... Ah, pera. Lembrei. Tem uma safadeza que dá pra fazer. Por que eu tô parado e caio errado? Na moral... Na moral... Esse aqui é o desafio. Pera, deixa eu pensar rapidão aqui. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Imaginei que uma hora ou outra iam inventar uma situação dessas. Vocês não viram nada, valeu? Tudo uma questão disso aí, mano. Porra, mas aí também tá me... Ah, vai. Mano, vocês tão me desconcentrando, sabe? Vocês falam muito. Aí, ó. Nossa, me desconcentrei. Já era, já era. Acabou, mano. Ó, foi só não receber subs. Foi só não ficar rico por um segundo que eu consegui, sabe? Ó, 420 espectadores, cara. Sinal da genialidade. Monarque tem esse número tatuado. Já prestou atenção na palavra memes de trás pra frente? Sou super maduro. Qual que é a palavra memes de trás pra frente? Sêmen? Oh, não! Ô, robô, tô tentando falar sobre sêmen aqui, cara. Nossa, me deixa em paz, robôzão. Ah! Ah! Me tira! Me tira daqui! Me tira daqui! Ah, os malucos são até noob, sabe? Falou. Para, para de ser noob, mano. Ó, falei robô zero, mano. Tem dois. Tem dois, tem dois. Nossa, muito fácil. Muito fácil, cara. Mas o que é isso? Não acaba mais as... Ah! 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 Eu tenho quase certeza que não era pra ser assim, mano. Coitado desse cara. Ele nem sabe o que que tá vindo pegar ele, mano. Vou bater nele com isso aqui, ó. Tu vai, rapa, porra! Cara, isso aqui é o GTA pra intelectuais. GTA do Cellbit. Morra! Ah, é uma facilidade que não dá nem gosto de jogar, sabe? Tamo aqui, 50 minutos aqui. Eu já praticamente zerei o jogo duas vezes. Blá, blá, blá. Eu sou robô, eu sou morro. Eu sou morro. 0, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Vou pular, vou pular isso aqui, vou pular isso aqui. Tá, porra, quase deu merda. Não vou pular isso aqui, não. Ai! Segundo meus cálculos, ele estava certo. Que o negócio ia voltar a ser atirado. Quase perdi o topete ali. Mas tá tudo bem. Nossa, eu odeio esse jogo, cara. Ele é muito pouco esperto, tá ligado? Eu tento fazer umas jogadas espertas. E o jogo não me deixa porque ele não é esperto, sabe? Isso é difícil. É difícil de lidar com um jogo que é tão limitado. Eu tento fazer umas jogadas assim que são muito fora da caixinha. E o jogo não conseguiria nem entender de tão foda em cabeça. Norime. O que é isso aqui, gente? Vida boa, vida boa. Gente, a gente tá sendo observado. Trilhões de fotos do Companion Cube. Companion Cube na cabeça das pessoas. Companion Cube anjo. Companion Cube safadinho. Oh, não! Arregacei. Era pra fazer isso? Ou foi sem querer pra caralho? A Valve está incrédula com tamanha habilidade. Eu sou a razão deles não fazerem o Portal 3, porque eu demoli tanto o jogo. Eu zoei eles quando eles fizeram o Portal 2, mano. Já cheguei falando assim, caralho, é sério? Mente Captos? Na moral, vocês acharam que isso ia ser difícil de se imaginar. Se liga. Não, se liga na gameplay agora. Ai, meu Deus. Sai, bola! Sai! Sai! Agora, agora. Se liga na gameplay agora. Se liga. Mas é bom. Aquela dali foi só pra descontrair, né? Tipo, só pro cara ficar... Engraçado essa gameplay dele aí, tá ligado? Tudo puramente pra diversão. Com pênia no cu. E se era pra ser isso aqui? Aí sim, porra! É esse, é esse, é esse. Definitivamente era esse. É esse, é esse.